Pessoal, hoje, se você tem muita coragem de ir lá e sobrar para falar, se você tem coragem por quê? Contestino não tem dono não, rapaz. Se a gente não tem dono não. Eu vim aqui representar o presidente que está há três anos sem os câmeras de corrupção. Diga aí o ministro Freire, iniciado, o secretário, iniciado. Diga o diretor de autarquia, o presidente de banco nacional, de Caixa do Banco do Brasil, Pássaro do Nordeste, enfim. Nada. Três anos sem mandar um centavo para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para África, para Casa da Peste. O dinheiro agora é aqui no Brasil.